Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E eu trago de volta a série 1 vs 5, vocês pediram pra trazer com pessoas de elo alto, então beleza Eu trouxe aqui o convidado de hoje, o Pimpmento, é isso mesmo Quem não conhece ele ainda, ele é nosso top 10 do desafiante, é isso mesmo Ele é conhecido por ser um jogador de chaco, muito bom jogador de chaco, mas não chegou a 10ª posição do desafiante No top 10, na verdade, do desafiante, só jogando de chaco Ele começou a fazer stream recentemente, vem se destacando aí no meio dos streamers por ser um grande jogador Então eu trouxe o Pimpmento pra participar, ele está de ziggs, um jogador desafiante da nossa fila ranqueada Sem time, sem nada, vai enfrentar 5 bronzes O Junior Legend aí com seu Blitzcrank, a Ashe do Adrien, a Oriana, a Vai e uma Karma É isso mesmo, só lembrando então as regras do nosso 1 vs 5 são sempre as mesmas Para o Pimpmento que está aqui com seus ziggs vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes Cada bronze eliminado não pode mais voltar pra rota do meio Ou o Pimpmento ainda pode destruir o Nexus pela rota do meio, não vale outra rota Então para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Pimpmento somente uma vez Ou destruir o Nexus pela rota do meio Então vamos que vamos, o 1 vs 5 está começando E eu quero ver se o nosso top 10 aí do desafiante tem o que é preciso para ganhar o 1 vs 5 dos bronzes Primeira união de Minions que chega, a gente vê que o Pimpmento ficou até um pouco mais recuado Os Minions não chegando, ele tentou jogar o Poke ali com os ziggs Vamos não dando muito certo, o farm debaixo da torre é complicado Ele já foi puxado, está debaixo da torre, tomou o exaustão O Blitz está tankando, mas não deu em nada, foi exaustão do Blitzcrank O Speck deu uma travada padrão, obrigado aí Speck Valeu que é nóis E só mais exaustão, Pimenta não utilizou seu flash, ele que veio de flash e teleportar Então vamos ver se ele vai conseguir segurar e desviar dos puxões do Blitz Pimenta pega level 2, já coloca a carga concentrada ali Esperar essa carga, ó, causou o dano em cima da Vai Seria interessante para ele jogar os caras para debaixo da torre, né Ele vai tomando um zone da Oriana Vai tomando a zone do Blitz, né, porque é complicado O Blitz fica por ali, próximo à torre A qualquer instante ele pode acertar um puxão e aí o Pimenta vai ser obrigado a utilizar o flash Vai tomando zone, tenta farmar o máximo possível recuado, mas está complicado A terceira leva de minions, a onda de minions com o canhão Tem uma Karma que de longe também atrapalha bastante a vida dele, a Oriana Os Bronzes ainda leviam 1, Pimenta já levou 2 Toma o quê? Foi puxado novamente Debaixo da torre, vai ser obrigado a usar o flash, tá com 1 de vida Não foram para o dive em cima dele, ó A Ashe foi, o que é isso? Ela deu uns ataques errados Ela não acertou o Pimenta, por isso a torre não virou A Ashe não pode, Ashe não pode sair por aí Vai tomando bastante dano do Pimenta, o curar utilizado Ela não atacou Meu Deus do céu Que começo do Pimenta O Blitz está querendo um dive, está querendo puxar ele por ali Esses Bronzes estão agressivos, hein Olha a Ashe, nossa, quase Quase, quase que o Pimenta consegue o abate em cima da Ashe Agora sim, os Bronzes pegam o level 2 A Ashe que já não tem mais flash O Blitz também não tem mais flash A Vai não tem mais curar Usou o curar para ajudar a Ashe agora Então, olha, os Bronzes começaram bem agressivos E o Pimenta vai ter que se virar de novo agora Debaixo da torre, podendo tomar outro para o chão Muitos Pings do Bronze Muitos, foi só um, Tichinha Eles podem tentar essa idade para cima do Pimenta Vamos ver se isso acontece O Blitz foi Tem a torre que pode virar para cima dele Quem sabe ele não consegue o puxão Ataque básico do Zitz machuca ali Quando está concentrado Foi puxado Vai ser eliminado First Blood para os Bronzes em cima do Pimenta Não deu nem tempo Foi muito rápido Com apenas 4 minutos Ele foi puxado e eliminado pelo Blitz Crank Na verdade ele não foi eliminado pelo Blitz Ele foi eliminado pela Karma Mas foi puxado pelo Blitz Crank Que jogou muito bem E acabou garantindo a vitória para os Bronzes Eu vou chamar o Pimenta aqui No Discord para a gente conversar E eu vou saber o que aconteceu Para ele ter sido eliminado de maneira tão rápida Bom galera, estou aqui com o Pimenta Então agora eu vou trocar uma palavrinha com ele Primeiramente, muito obrigado por ter participado Segundamente, gostaria de saber por que você escolheu o Ziggs Qual que era a ideia? Então Tixinha Eu escolhi o Ziggs Porque eu achei que eu fosse dar um Clear Wave legal Bacana Eu ia conseguir levar para o Leite E ia ganhar no Poke Acontece que os Bronzinhos vieram com um pique muito interessante de Blitz Que eu não esperava Quer dizer, eu já imaginava É o pique bronze Você sabe que é o pique bronze É o pique urbano no bronze É aí que os caras conseguiram encaixar alguns hooks Eu vacilei Mano, o Blitz eu golei Ele acertou três puxões em você Ele acertou os três puxões Eu acordei com o espírito meio goleiro Aí minha estratégia não deu muito bom Talvez um outro campeão Talvez uma Lux Teria encaixado melhor Cara, me diz uma coisa Você está aí no desafiante Já faz, sei lá, três seasons Pelo que eu vi que você está desafiante Seguidas Isso, isso Desde a season 4 Qual que é o seu intuito? Você pensa em jogar profissional? Virar streamer mesmo Em full time? O que o Pimenta quer? Então, a princípio Eu queria ser só streamer Quem me conhece sabe que eu sou troll Minha ideia não é melhor É, tipo, entrar no competitivo Eu, pra falar a verdade Eu curto jogar um jogo bem jogado Mas não é o que eu quero A princípio eu gosto de ser troll Fazer piadas Zouar com todo mundo E eu acho que a stream é a área que eu amo Competitivo Talvez eu jogue Mas não é o que eu quero pra agora Porque pelo outro ponto de vista Eu gosto bastante de um jogo bem jogado Eu me amarro no macro game Mas é aquele negócio Você tem que ter a pool vasta Você tem que jogar todo dia É muita pressão psicológica Morar com outras pessoas Eu não sei se eu ia me dar bem nessa área Entendeu? Não é fácil Porque eu teria que mudar um pouco o meu perfil De brincalhão Pra um cara mais sério Mais centrado Entendeu? E não é o que eu quero Entendeu? Entendi Claro Então aproveita O tempo agora do canal aí é seu Divulga o que você quiser Chama a galera do seu trabalho Eu vou deixar todos os links Do seu YouTube Do seu Twitch Tudo na descrição Do seu Twitter Pra galera que não conhece Conhecer melhor o seu trabalho Mas aproveita aí E usa o tempo da sua maneira É nóis Queria pedir pra rapaziada Colar no meu canal da Twitch www.twitch.tv Barra Pim Pimenta LOL Também tem o YouTube E o Twitter Basicamente é isso Eu tô começando agora Eu sou bem brincalhão Eu conto bastante piada Tenho algumas séries no Bronze Inclusive no meu canal do YouTube Uhum Eu já tô tentando uma quarta Pra quem quer ver uma stream mais séria De gameplay Você não vai encontrar lá Boa parte do tempo Eu tô trolando no desafiante Eu rusho os pontos off stream Aí eu trolo ao vivo Tem hora que dá bom Tem hora que não dá O meu melhor campeão é o Chaco E é isso aí É alegria Às vezes eu sou um pouco rager Mas não é por mal É na brincadeira Às vezes eu me controlo Às vezes a vontade de ganhar Fala mais alto Sim Mas se eu ofendo alguém Eu peço desculpas Não tem tempo ruim É mais no calor do momento Eu não falo pra ofender Nem nada É só na brincadeira mesmo Todo mundo tem um pouco de rager dentro Eu também dou uns rager É que eu não consigo controlar Aí eu também queria agradecer o meu Tichinha Pelo convite de estar aqui participando Foi muito legal Não deu muito jogo Eu tava meio goleirão O Blitão ali jogou bem Aí os caras lá estavam numa sinergia Boa Aí é que não deu bom Beleza Então galera Como eu falei Os links vão estar na descrição do vídeo Só descer um pouquinho aí Você pode conhecer um pouco mais Do trabalho aí do Pim Pimenta Assistir as streams dele Se você entrar no Twitch Vai ver que quando ele estiver streamando Tá sempre lá Um dos primeiros streams do Brasil Então Só seguir Tem o YouTube dele E o Twitter também Obrigado de novo Pimenta Valeu É nóis Tichinha Tamo junto Então é isso galera Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Se inscreve aí no canal Nós estamos chegando a 300 mil inscritos Então sentam o dedo na inscrição Eu espero que vocês tenham gostado do 1 vs 5 Deixa aqui embaixo quem você quer ver Sei lá Quer ver algum outro streamer Ou algum outro jogador Manda a bala E deixa aí nos comentários Muito obrigado E a gente se vê no próximo vídeo galera Valeu E aí